Acredito que eu nasci para ser escrivã, porque eu gosto, me identifiquei, me sinto realizada em poder ajudar a sociedade, em dar o atendimento digno do jeito que eles merecem. Todos que procuram o DIP que eu trabalho, recebo muito bem como eu gostaria de ser tratada em qualquer outra instituição. Para mim, é um dever servir a sociedade, poder contribuir com ela da melhor forma, para amenizar, trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Ser escrivão é um orgulho para qualquer um que ocupe esse cargo. Ser escrivão é um cargo nobre de polícia em qualquer lugar do Brasil. Ser escrivão é um trabalho que às vezes não é fácil, ao mesmo tempo dá prazer de ocupar esse cargo. Aliás, todas as vezes eu fico mais alegre quando eu sento a minha candela no cartório. É um orgulho grande.